Uma vez São Francisco disse para os irmãozinhos dele assim, vamos lá na cidade pregar, vamos lá pregar. E reuniu os irmãozinhos e foram todos para a cidade. E aí junto com Francisco, eles andaram, 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 andaram a cidade toda. E aí Francisco disse, agora vamos embora. Aí um dos irmãozinhos perguntou, mas quando é que nós vamos começar a pregar? Como é que nós vamos começar a pregar o Evangelho? E Francisco disse, mas nós pregamos o Evangelho o dia todo. Nós somos o Evangelho que o outro precisa ler. Nós somos o Evangelho que o outro precisa reconhecer Jesus. Nós precisamos nos preocupar em pregar o Evangelho mais com as nossas atitudes, com os nossos gestos, e menos com palavras que às vezes são tão vazias. Não esqueça disso, viu? E também não esqueça disso. E aí E aí E aí E aí O que é isso?